A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Com o agravamento das necessidades humanitárias mundiais, que aumentaram ainda mais devido às consequências da pandemia de coronavírus e aos efeitos das alterações climáticas, a Comissão Europeia aprovou o seu Orçamento Inicial Anual para a Ajuda Humanitária em 1,4 mil milhões de euros para este ano. Este montante representa um aumento de mais de 60% em comparação com o Orçamento Inicial para a Ajuda Humanitária de 900 milhões de euros do ano passado. Desde 1992, a União Europeia presta ajuda humanitária em mais de 110 países, chegando todos os anos a milhões de pessoas em todo o mundo. A assistência da União Europeia é prestada através de organizações humanitárias parceiras, incluindo agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais e organismos da Cruz Vermelha. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.